FELIZ ANO NOVO!!! Abraça o seu amigo que está do lado, pode abraçar! Vamos viver 2020 com sucesso, amor, alegria e paz! Ilha Bela! Quem está feliz faz barulho aí! Pode ficar melhor! Quem está feliz faz barulho aí! Quem está feliz faz barulho! Quem está feliz faz barulho! Fui! 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 Fui!